Bem com vocês, hoje eu vou mostrar um tour pela minha cozinha nova de papelão que eu fiz Ela tá toda desencapada, mas eu vou encapar ela ainda, pessoal Então antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Gente, primeiro de tudo eu vou mostrar o fogãozinho, ó Aqui tem, eu fiz esse negocinho aqui de papelão, crudei um pedacinho aqui E coloquei as colherzinhas para ficar aí, ó Aí as outras colherzinhas que sobaram, que não tem cabinho assim, eu coloquei aqui dentro Aí gente, essas boquinhas aqui, ó É papelão com prático preto, que eu não tinha EVA Aí eu coloquei uns papelãozinhos aqui E aqui, é boca de fogão normal É aqueles bichinhos de fogão normal, é que eu peguei e coloquei aqui Aqui só tinha quatro tampinhas e aqui eu coloquei uma tampinha pra falar que é a boquinha do forno E gente, aqui eu coloquei um prático e por dentro eu colei Ok, ó, e aqui, essa bichinha aqui, eu peguei dois pedaços de papelão e cortei assim e colei Aqui nosso fogãozinho Tá tudo escuro, não tem a gradezinha não Mas eu vou colocar ainda, gente É que a gradezinha eu não coloquei porque os papelão tinham acabado Aí aqui, ó, coloquei um prático e colei E aí, ó gente, tá meio escuro Agora eu fecho, né Pronto, já olhamos nosso fogão de papelão aí Agora vamos pra geladeira Bom, gente, aqui está a geladeira Ela também não está encapada Mas nenhum dos meus itens estão encapados Eu vou encapar ainda com EVA quando meu pai comprar Ok, ó, essa maçanetinha aqui Eu fiz do mesmo jeito que fiz do fogãozinho Só que aqui tem três, ó, papelãozinho grudado Aí vamos abrir nossa geladeira Oi, gente, aqui não tem quase nada na geladeirinha Eu fiz essa bichinha hoje Aqui tem dois ovinhos recicláveis que eu fiz E, gente, a unidade derramou tudo Ó, gente, dois ovinhos Que eu fiz Eu vou ensinar eles ainda no canal Eu não ensinei ainda Tem dois ovinhos aqui Já guardei os ovinhos lá Agora vamos pra parte de cima Aqui tem bacon Esses papelzinhos eu já mostrei no meu canal Ó, esses daqui que eu inventei Esses daqui eu não mostrei ainda Eu tenho Nescau, cereal Tem cenoura ralada Esse daqui eu inventei Tem lasanha Tem coxa de frango Franguinho em pedaço Almôndega Camarão, ervilha, gente Tem um monte de coisa, ó Pão, presunto É pão não Queijo E presunto Acho que não tava mostrando na parte do vídeo, gente Mas acho que mostrou um pouco, né? Oi, gente Agora vamos pra parte do freezer Tem poucas coisas aqui também Tem quatro coisinhas, ó Tem um suquinho tangue de morango E um suquinho de uva E tem um picolé sabor chocolate Vou pegar aqui pra vocês verem Peraí, gente O negócio grudou aqui Ok Picolézinho Aí aqui tem outro picolé Do mesmo Meu Deus, trem difícil pra sair Ok, gente Do mesmo Pronto, gente Enfiei esse picolézinho aqui dentro E agora eu vou colocar aqui de novo Pronto Pronto, vou lá E agora eu fecho Aqui ficou meio torto, ó Mas é o único Que eu consegui fazer, né, gente? Oi, gente Nossa geladeirinha Oi, gente Foi isso A geladeirinha E o fogão Agora vamos para a pia A pia, gente Muito facinho de fazer Eu peguei uma vasilhinha E abri um buraco E coloquei aqui E aqui eu fiz um Negocinho Esses bichinhos já tem na caixa Aí aqui eu coloquei Dois redondinhos de papelão E colei aqui Ó, aqui Essa torneirinha Eu peguei E coloquei É... Recortei Um pedacinho de papelão E colei, ó Aí ficou igual Uma torneirinha, ó Aí aqui Eu mostrei os potinhos Para vocês já Pronto Aqui Você pode colocar Água de verdade E lavar E agora, gente Vamos abrir aqui Tem várias coisinhas Aqui, ó, gente Ó, vamos mostrar Tudo primeiro Tudo que tem aqui Vamos mostrar O que tem aqui, ó Tem um Cheetos Sabor requeijão Daquele salgadinho Muito bom Só que aqui Tinha um desenhinho De um tigre Comendo esses É... Bichinho aqui Aí eu não consegui desenhar O bichinho Aí eu deixei assim mesmo Ó, gente Vou colocar aqui mesmo Ó, aqui tem espaguete E aqui tem leite em pós E daqui eu fiz Outro Aqui tem bolacha de chocolate É pedacinho de papelão cortado, gente Aqui tem fine de melancia Que eu inventei Eu não sei se existe Caldo de galinha Aqui tem Morango com uva Aqui só tem frutas Morango e uva Pipoca Tem Salgadinho Esse daqui eu inventei Também, gente Tem pão de forma E tem batata palito E também tem fine das azedinhas Tem banana E tem M&M's O M&M eu não desenhei muito certo, não Agora eu vou guardar tudo aqui Vou guardar tudo Pronto, gente Eu já guardei aqui tudo Agora eu vou guardar ali E agora eu vou mostrar o resto das coisas Aqui tem um bolinho de chá Eu deixei aqui mesmo Aqui tem um temperinho Aqui tem um vidinho de óleo O midi dozinho Aqui tem os pratinhos, gente Eu coloquei tudo misturadinho Porque não tinha lugar pra colocar mais Aqui tem algumas xícaras E nesses potinhos Aqui nesse potinho Vamos ver o que que tem Tem farinha, gente Tem esses pontinhos pretos Mas é assim mesmo É que eu coloquei corante no trem Sem querer Corante preto Ó, tem farinha Aqui temos, deixa eu ver Milho Aqui No outro potinho Temos Feijão Neste pote aqui, gente Vocês devem saber o que que tem Tem arroz E agora eu vou Guardar tudo Aqui tem alguns copinhos E já derrubou tudo Já fiz uma bagunça Aqui, gente Tem Saladinha Tomate Alface Cebola Tudo juntinho Eu coloco os trem Tudo junto mesmo Aí, gente Aqui, ó Esta foi nossa Piazinha Eu coloquei as coisinhas Aqui Aí eu fecho assim Eu nem ensinei fazendo Porque ia dar muito trabalho Gente, por isso que eu não ensinei Essa portinha fica meio aperta Porque ela não encaixa Pronto Fechou Então, essa é nossa piazinha Este é fogãozinho Essa geladeira Tem mais uma, gente Mas não tem Nada pra mostrar Tem essa partilheirinha Que eu fiz Pra colocar as vasilhinhas Porque aqui não tinha muito espaço Pra colocar as vasilhinhas Aí eu fiz essa partilheirinha E coloquei uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui As panelas de pressão O conjuntinho aqui E este daqui Aí, gente Esse foi nosso vídeo, né? E, gente Eu tenho outro fogão Ó E essas boquinhas Giram de verdade, ó Essa daqui também gira, gente Gente, aí eu vou mostrar Outro fogãozinho O mesmo Aquele fogãozinho Que eu fazia vídeos antes O que é ali, aqui Ele é bem pequenininho Olha a diferença Este daqui Ficou mais legal Que tem quatro boquinhas E tem o forninho Este daqui Só tinha duas E não tinha o forninho Mas Ela era muito boa Pra me brincar E agora eu fiz esse Eu vou guardar esse E deixar, gente Porque desde quando Eu era bem pequenininho Eu ganhei ele Aí, gente Eu acho esse daqui Bem mais melhor Mesmo que não tá É colorido Nem nada Mas eu acho ele Bem mais melhor Então, gente Eu vou mostrar Só a panzinha Aqui rapidão Aí eu Volto com vocês Pronto, gente Esse foi nosso vídeo De hoje O tour pela Conzinha Linha nova Então, gente Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Se inscreva no canal Tchau, tchau 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 Tchau